Salve rapaziada, eu sou o Lon e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, hoje eu vou estar reagindo pra vocês a MC Liro Vai na Fé 1, demorou? Se vocês querem o 2, deixe aqui nos comentários e deixe o seu like E se inscreva no canal pra eu trazer a Vai na Fé 2, demorou? Então, bora, partiu! DJ G, minha bebê, mas eu tava lá Fui falar com Deus, ele me respondeu Vai na Fé que um dia cê vai conseguir Os amigos morreram e desmereceu Fui falar que era a melhor desse Ele que tava lá Ele que tava lá Eu tô precisando de espiúma, lembrei que minha mãe tava olhando por mim Quantas vezes pra doer, cê tem um lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe que tudo Sabe se eu botou O que aconteceu Ele que botou minha vida Me tirou do lixo E me surpreendeu Já que saiu que eu não ia conseguir Até o final da vida eu preciso existir É, mas o cara lá de cima Tá dando pra mim Vai na Fé Eu tô indo atrás Tchau, tchau, tchau Eu tô com a filha bem Meus amigos bem Se ele vir também Vai na Fé Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música É tudo no tempo do homem Ele que sabe que tudo Sabe se eu mudou O que aconteceu Ele que mudou pra vida Me tirou do lixo e me surpreendeu Já que cego que eu não ia conseguir Cada coisa que eu não pensei existir Mas o cara lá de cima tá dando pra mim Tudo bem atrás Tudo bem atrás Que eu não sou arrumada Eu tenho uma vida bem 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 Se você quer a Vai Na Fé 2, deixe aqui nos comentários. E deixe seu like que eu vou trazer a parte 2 também. Vai Na Fé 2. Então, é nóis e fui! 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 É nóis e fui!